De segunda a sexta-feira, nós tá na luta do dólar Fim de semana, aí chegou pra nós revoar Mulher, sabadão, tô de transalp, domingo eu tô de vestão Daquelas que me deu bota, cobiça, meu garupão As puta de luxo, velho, tocando Os navou, os madraque do Savoy Vendo grau de torpedão As novinha da revoada vem jogando rabetou Era um chinela baiana, hoje eu toco conversível Minha bicicleta velha, virou um puta foguetão De barraco de madeira, hoje eu moro na mansão Era um simples favela, hoje o moleque é boyzão Invisto nas molecada, que é o futuro da nação Invisto nas molecada, que é o futuro da nação Sabadão, tô de transalp, domingo eu tô de vestão Daquelas que me deu bota, cobiça, meu garupão Sabadão, tô de transalp, domingo eu tô de vestão Aquelas que me deu bota, cobiça, meu garupão Sabadão, tô de transalp, domingo eu tô de vestão Aquelas que me deu bota, cobiça, meu garupão Sabadão, tô de transalp, domingo eu tô de vestão Daquelas que me deu bota, cobiça, meu garupão Diretamente, restante, love, fuck Dançadores do beat, só existe um Não, tá Não, tá Não, tá De segunda a sexta-feira, nós tá na luta do dólar Fim de semana, chegou, pra nós revoar Mulher, sabadão, tô de transalp, domingo eu tô de vestão Daquelas que me deu bota, cobiça, meu garupão As puta de luxo, véi, tocando Os navou, os mandraki do Savoy Vendo grau de torpedão As novinha da revoada, vem jogando Rabetrou, era um chinela baiana Hoje eu toco conversível, minha bicicleta velha Virou um puta foguetão, hoje barraco de madeira Hoje eu moro na mansão, era um simples favela Hoje o moleque é boyzão Invisto nas molecada, que é o futuro da nação Invisto nas molecada, que é o futuro da nação O sabadão, tô de transalp, domingo eu tô de vestão Daquelas que me deu bota, cobiça, meu garupão O sabadão, tô de transalp, domingo eu tô de vestão Aquelas que me deu bota, cobiça, meu garupão Sabado eu tô de Transalp, domingo eu tô de Restron Aquelas que me deu bota cobiça, meu garopão Sabado eu tô de Transalp, domingo eu tô de Restron Aquelas que me deu bota cobiça, meu garopão Diretamente é, restante Love Fuck Dançores do Beach, só existe um Não tá, não tá Não tá, não tá Não tá, não tá